O importante do financiamento é que vai ser uma forma de acabar com a corrupção, porque são as empresas que financiam os candidatos aos cargos, tanto municipal, estadual e federal. Com o fim do financiamento privado das campanhas, os candidatos terão direitos iguais de concorrer, tanto o trabalhador, quanto o empresário e todos os demais segmentos. Então isso é muito importante, é nivelar as candidaturas. Sem o fim da campanha, do financiamento das campanhas privadas, teremos um país mais ético e assim um Congresso mais democrático, porque hoje o Congresso representa os interesses da elite. Legenda Adriana Zanotto